Bom, chegamos a mais um fim de ano e hoje estou aqui para dizer que o 25 de dezembro, que é escolhido para nascimento de Cristo, na verdade não passa de uma comemoração pagã. Segundo Lucas capítulo 2, versículo do 8 ao 12, note que os pastores estavam vivendo ao ar livre, não apenas saindo para os campos durante o dia. Eles mantinham seus rebanhos nos campos à noite. Será que essa referência de vida ao ar livre se harmoniza com o tempo frio e chuvoso no mês de dezembro em Belém? Não. Então, as circunstâncias que cercaram o nascimento de Jesus indicam que ele não nasceu em dezembro. A escolha do dia 25 de dezembro para o Natal tem raízes na origem romana dos deuses que eles idolatram. Saturno é um deus romano, o tempo equivalente ao grego Cronos, e é um dos titãs filhos do céu e da terra. Com uma foice dada por sua mãe, mutilou o pai, Caelos, tomando o poder entre os deuses. A árvore de Natal também tem suas origens no paganismo. Segundo uma fábula babilônica, um pinheiro renasceu, deu um antigo tronco morto. O novo pinheiro simbolizava que Nimrod tinha vindo a viver novamente em Tamus. Entre os druidas, o carvalho era sagrado. Entre os egípcios, era a palmeira. Em Roma, era o abeto, que era decorado com cervejas negras durante a Saturnália. O deus escandinavo, Odin, era crido como um que dava presentes especiais na época de Natal, àqueles que se aproximassem de seu abeto sagrado. Em inúmeras passagens bíblicas, a árvore é associada à idolatria e adoração falsa. Como eu falei, o 25 de dezembro foi escolhido porque coincidia com os festivais pagãos que celebravam a Saturnália. Eu sou o Tício de Inverno, a adoração ao Deus do Sol. Ao contrário do que muitos pensam, o Natal não é uma festa cristã. As fontes pesquisadas apresentam várias versões retratando o surgimento de simbos natalinos, porém todos possuem um ponto em comum, a origem pagã. A introdução dessa comemoração na igreja cristã é a ideia para abafar o cristianismo com uma boa maquiagem e as celebrações comuns aos povos pagãos. Mais de 90 mil crianças desaparecem na Índia a cada ano. Segundo o governo indiano, mais de 34 mil delas nunca mais são encontradas. Segundo o calendário pela Bíblia, no calendário hebraico, os meses começam nessa ordem. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Na Bíblia não diz especificamente quando, em que dia ou mês Jesus Cristo nasceu, mas não tem nada a ver com dezembro, o que sugere que possivelmente, ou provavelmente, ele possa ter nascido em fevereiro. O calendário hebraico está baseado no calendário babilônico, do qual tirou os mesmos nomes para os meses e a mesma utilização do ciclo de ajuste a cada 19 anos. É um dos mais antigos calendários em uso, uma vez que provavelmente começou a ser aplicado após o exílio na Babilônia a partir de 530 a.C. Ou seja, comemoramos o Natal, que é uma festa pagã, que não tem nada de origem cristã. A destruição e a reengenharia social... ... ...